Eu ainda tenho que achar as tampas, os potes da cozinha. O que é, irmã? O que é, irmã? O que é, irmã? Vem aqui. Aqui no cozinho não tem ninguém. Aqui no cozinho, pode mostrar, posso ver meu dinheiro. A coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Muita dinheiro. Olha a coisa de dinheiro. É dólar, é dólar. Agora, irmã, uma curiosidade. Por que a gente teve que pegar dinheiro logo da educação? Você é bura, bura. Você não sabe que as pessoas sem educação, elas vendem o trabalho dela mais barato? Ah, é tipo no capitalismo. Gostei, mas é bom, muito bom. Gostei, mas é bom, dinheiro é vivo aqui. Ah, como é que é? Ah, os safados estão fazendo alguma falcatu aí, algum setiu? Não, não, estava fumando aqui. Estava fazendo nada, não? Não, não estava fazendo nada. Está roubando, está roubando, está roubando, está roubando, sim. Eu estava vendo, eu escutei tudo, eu sabia que eles estavam roubando. O dinheiro da educação dos chicos. Eu não sei quem é chico. Eu também não sei quem é chico. Você está falando besteira, você está louca. Você está bura, bura. Você está bura, bura. Os chicos com os ninhos, as crianças. Agora tu vê que pouca vergonha, né? Vocês não prestam mesmo pegando o dinheiro da educação das crianças. Isso é harame. O harame, te pejorou. Você não faz harame nenhum. Que harame, harame? Você tem que obedecer eu. Você é a minha família. Tá bom, não vou ter que obedecer ela. Se eu não obedecer ela, é harame. O que não vai obedecer? Se tu vai obedecer eu. Tá bom. A partir de agora, vocês rai devolver esse dinheiro. Rai devolver. Rai, não vou devolver dinheiro. Não, não vai. Não vou devolver, não. Fala pra ela, rai. Rai, você vai devolver. Não, rai. Não, não vou devolver. Rai, não vou devolver. Não, rai. Cája-te, 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 são loucas, são loucas, cája-te, sou vilã, sou horrorosa. Os tênis é pior do que as vilãs de novelas mexicanas, os tênis é pior do que Odete Reutemann, do que o Nadarete Diezco. É pior do que Carminha. Abuzelho, 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 vem aqui, viado, vem aqui. Vem aqui, Abuzelho. Os tênis não podem deixar ser encolados. Não pode. Abuzelho, os tênis têm que ter sua própria opinião política, Abuzelho. Eu tenho que ter minha própria opinião política, Abuzelho. O quê? Eu tenho que ter minha própria opinião política. Aí, 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 Abuzelho, pelo amor de Deus, o que acontece com você? Teu cérebro diminui ainda mais. Ele tá flutuando dentro dessa cabeça grande que você tem. Você não pode mais fazer nada e eu não pode mais confiar em você. Você faz tudo o que toda essa pessoa ganha, manda você. Eu já sei quem eu vai fazer. Eu vai me candidatar. Eu vai ser a candidata da prefeita dessa baira. Saia safada. Saia não presta, não. Saia o 7-1. Vai ser... O quê? Irma. Vai nada. Volta aqui, Irma. Volta aqui, Irma. Sério. Oh. É eu, hein. Ah, quer saber? Ah. Eu não quero ser mais breveito, não. Dá muito trabalho. Eu vou deixar isso pra lá. Você é raiz, senhor. Raiz, senhor. Sim, senhor. A partir de agora, quem manda no tu é quem? É eu. Tu vai fazer o quê? Que eu mandar. Que eu mando o tu raiz. Que eu não mandar, tu não raiz. Sim. Tá me entendendo? Tô entendendo. E a Leandro vai devolver o dinheiro. Pega a bolsa pra devolver. Vai devolver o dinheiro. Ai, carajo. Donde são os dinheiros? Vamos atrás da safada. Vamos atrás da safada. Vamos atrás da safada.